Olá, nós somos da Midas, Escola de Arte. E seja bem-vindo a mais um novo vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, 5 dicas de como criar o seu portfólio. Você que é novo aqui no canal é um prazer. Eu sou Carol Esteves. E eu sou Matheus Xavier Henriquez. Nós somos da Midas, um canal no YouTube com conteúdo sobre pintura, desenho, tutoriais, dicas e tudo mais. E se você curte esse conteúdo, já se inscreve no canal e deixa aí alguma coisa nos comentários. Isso, deixe o seu like e compartilhe nas redes sociais, que nos ajuda muito. Além, é claro, de compartilhar também o nosso apoia-se, que é uma forma de nos ajudar a manter aqui o nosso canal. É, e se você quer, você pode apoiar a partir de R$ 1,00. Cada quesito, né? Você tem uma recompensa. Aí você escolhe lá. A gente tem um grupo do WhatsApp que está cheio de gente conversando, batendo papo sobre arte e sobre o canal. Aí se você quer entrar para a nossa comunidade, vai lá e apoia. E o principal também, que a gente sempre fala, é o nosso curso completo do desenho realista. Sim. Que é um curso que é top demais. Você vai amar. Você que gosta de desenho, às vezes não quer ser um desenhista, né Matheus? É. Mas tem aquela vontade, né? De saber um pouquinho mais sobre o desenho. Vai lá, confere o nosso curso. Tá bom demais. É, e tá bombando, viu? A gente já ultrapassou 100 alunos. É um dos cursos que estão aí novos e que está se comportando muito bem na plataforma. Então vai lá e adquire já nesse link que você vai ter um desconto especial. É isso. A primeira pergunta é, o que é um portfólio? O portfólio é um apanhado aí de trabalhos que um artista faz, um desenhista, um ilustrador, durante um certo período, que ele junta numa publicação. Essa publicação, ela é um compêndio aí de obras que esse artista criou. Então você, vamos supor que você fez uma série aí de pinturas, você junta as melhores e cria ali o seu portfólio. E o portfólio tem algumas questões importantes, né? Que tem que saber para fazer. E muita gente tem dúvida, principalmente os iniciantes. Isso, aí a gente chega à questão, o que que precisa ter um portfólio? Portfólio, a princípio, tem que mostrar o seu trabalho, os melhores trabalhos, né Matheus? E assim você vai criando ali o seu conteúdo, para poder mostrar para o público que você é o seu público-alvo. Por exemplo, quer trabalhar em quadrinhos? Sim. Tem que saber como que você vai criar esse portfólio. Então você precisa fazer um portfólio de acordo com o seu objetivo também. Não adianta fazer um portfólio geral para qualquer tipo de vaga, né? Sim. Tem que ser específico para cada coisa que você deseja atingir, né? Vamos para a primeira dica. Que é, faça o portfólio com poucas imagens, no máximo 10. E por que a gente faz o portfólio com poucas imagens, né? Por que, Carol? Sim, é interessante fazer com poucas imagens, porque a pessoa que vai ver o seu portfólio é uma pessoa que quer, é uma coisa objetiva. Ela não quer ficar ali vendo 20, 30 imagens e muitas vezes não tem imagens que estão de acordo com o patamar exigido. É, o que acontece? Imagina que você é um editor de uma revista e aí você recebe tipo uns 100 portfólios todo mês. É. E aí tem um, às vezes, um calhamaço de portfólio. Você não vai ler aquilo. Você não vai ver aquilo. É. Então, se você quer que o seu trabalho seja visto por alguém, é importante que o portfólio tenha poucos trabalhos e poucos trabalhos, mas trabalhos muito relevantes. É que alguns trabalhos que o profissional vê, ele já vai sacar que é aquilo que ele quer. Ou não. Isso. Então, você não quer ficar colocando muito trabalho. Por mais que você goste dos seus trabalhos, você coloca ali e seleciona os melhores. Isso. Aí nós chegamos na segunda dica, que é justamente isso. Selecione os melhores trabalhos que você produziu. É um ponto fundamental, porque aí você vai estar selecionando a nata aí do seu trabalho. A nata da sua produção recente, né? Isso. Porque se você postar coisa muito antiga também, às vezes fica muito diferente da sua linha atual. E o legal é você mostrar trabalhos que têm a ver com uma proposta, um tema específico. E aí você escolhe isso lá e coloca esses trabalhos. E selecionando os melhores, você vai estar fazendo, te dando mais chances mesmo de conseguir alguma coisa. E o portfólio, você vai e manda para, imagino, deve ser fácil para mandar para alguém. E aí vai, às vezes, olhar e vai ter mais chances de ser selecionado para algum projeto, ou então, uma exposição, para uma galeria. Com certeza. A dica número 3 é, tenha um bom registro fotográfico, que é uma das coisas mais difíceis e talvez a mais importante. Você tenha um bom registro fotográfico da sua obra. Então, trabalhe aí, crie um portfólio com fotografia bem legal. E bem legal significa que a foto é o mais parecido possível com o trabalho real. E também que não é aquela coisa meio pixelada, sabe? É legal ter um portfólio em que a fotografia é bem feita mesmo, com a reprodução da obra, que é de altíssima qualidade. Quanto melhor for a fotografia, mais fácil vai ser para a pessoa avaliar o seu trabalho. E se você coloca a foto meio ruim, fica parecendo que você quer esconder alguns defeitos. E ali é legal ter uma fotografia bem bacana mesmo. Claro. Além de trabalhar com programas que ajudam nisso, na edição de fotos. Sim. Que, por exemplo, o Photoshop, que é o melhor que a gente tem aí. Tem o CorelDRAW também, mas a gente prefere o Photoshop. O Photoshop é melhor para tratamento de fotografia. Isso. Porque eu sempre falo assim, não vai para apagaiar o trabalho, né? É. Tenta deixar ele o mais parecido possível do que é o trabalho real. É. Vamos supor, dar um exemplo de algo que muito acontece conosco. A gente tira a foto no cavalete. Você não vai mandar a foto no cavalete, né? Você vai recortar aquela parte. Você pode mexer um pouco aí. Às vezes a luz não estava tão boa. Mas, como o Matheus falou, sem alterar muito o seu trabalho. Sem alterar. Então, é fundamental ter uma edição de fotos para melhorar aí a sua apresentação. É. E é super fácil de mexer com esses programas. É só baixar e fuçar. Isso. Eu falo assim, tem até versões gratuitas, igual o GIMP, que é um programa de código aberto que você pode usar. Também tem que fazer a mesma coisa que o Photoshop. É. Aí você vai lá, aprende a mexer nele. Todo artista hoje em dia, ou desenhista, ilustrador, tem que saber mexer no Photoshop. Uhum. Então, ou em algum editor de fotos. E hoje tem até no celular, assim, que você mexer no celular, você consegue também fazer. E eu vou dar um exemplo aqui. É difícil, porque muitas vezes é desenho. Portfólio de desenho. Você tira a foto, fica tudo cinza, meio escuro. Você tem que tratar aquela imagem para ficar parecido com o seu desenho. É que eu vejo muito portfólio, em que o desenho é a foto e, assim, e a forma de apresentar aquilo ali não fica legal. Então, tenta aí, né, caprichar essa parte. Porque é uma verdade, Matheus, que a foto nunca atinge o real. Quando a gente observa uma obra, na verdade, como é que fala? Ao vivo, né? Ao vivo. Não é a mesma coisa do que você vê na foto. Então, tem isso aí. Por isso que o desenho, se o trabalhador que está fazendo o portfólio, tem que fazer o mais parecido possível. Isso. Porque já não é o mesmo impacto, né? É verdade. Então, essa é uma boa dica aí para você. Quarta dica. Criar um portfólio físico e digital de fácil atualização. Criar um portfólio, que é um portfólio que você já programa aí de um jeito que é quase você já fazer outras edições conforme o ano vai passando. Porque é legal que o portfólio tenha trabalhos recentes. E enquanto você está passando o período aí, os meses, você pode ir atualizando o seu portfólio, né? Enquanto o seu trabalho também não está evoluindo muito diferente, né? Ali eu recomendo, então, você buscar maneiras para fazer isso. Uma das coisas que eu fazia era aquele tipo de um portfólio com um jeito que eu conseguia tirar as folhas e colocar de volta. E ali eu fazia as folhas e colava a foto. Colava a foto. Colava a foto. Em vez de imprimir, né? Fazer a impressão. Eu fazia a revelação da foto. Isso. E ali eu colocava a foto lá e do lado de trás eu colocava as informações. E isso, pelo menos, é assim que fazia o portfólio quando eu comecei a minha carreira, né? Mas hoje você aceita, assim, também, digital. Mas ainda é melhor se tiver a foto, né? Se mandar revelar a foto mesmo. E aí você vai lá e tenta fazer de um jeito que você consegue trocar, né? Fica fácil de trocar e mandar. E também barato, né? Porque você faz um portfólio barato, você pode imprimir vários e pode mandar para várias pessoas. Também eu vi aí vários vídeos do pessoal dando dicas sobre portfólio. Sim. E eu achei bem interessante que aquele no, acho que é o Winx, é onde faz os sites gratuitos. Você consegue fazer também tanto o currículo quanto o portfólio. E tem como você organizar seu portfólio, assim, por exemplo, ilustrações, pinturas. E você vai criando sessões. E isso é legal também. É legal. Porque aí você pode pegar o link desse seu portfólio, né? Que você está lá digital. E o link, às vezes, você pode mandar em um e-mail, alguma coisa assim, né? No primeiro contato ali com quem você quer. Então, você pode ir adaptando o seu portfólio, né? Pode ir adaptando, trocando e tudo. Eu lembro que na época que eu comecei minha carreira, eu fiz um portfólio todo um tão, assim, digital. Até animado no flash, sabe? No programa. E aí você pode fazer também um website. E essa questão é facilitar para você conseguir distribuir, né? Então, talvez, criar sites ou fazer um portfólio digital, né? Pela internet. Ou um que é um formato que você pode mandar por e-mail. É muito mais fácil, né? Isso. Quinta dica. Distribuir seu portfólio para o máximo de empresas e pessoas possível. Sim. Essa é a dica, talvez, a mais importante. E aí você está começando, né? Ainda não está tão confiante no seu trabalho. Não importa. Você já pode entrar no mercado. Você já tem produção. E para entrar no mercado, basta você se jogar lá. Então, a minha recomendação é, seja qual for a sua área, busque referências de endereços, de e-mail, endereços físicos, de tudo aquilo que você quer trabalhar. Então, ah, eu quero fazer ilustração. Revistas, publicações de RPG, de histórias em quadrinhos. Você pega uma lista de várias. Ah, como é que eu pego a lista, Matheus? Digita no Google e vai procurando lá o endereço, o e-mail de cada um, quem que é o cara que recebe o e-mail. Aí você junta uma lista com... É, e vale a pena se na sua cidade, por exemplo, aqui, onde nós moramos, tem o jornalzinho local, que sempre tem um chargizinho ali. São coisinhas, assim, geralmente políticas, né? É. E você pode ir na sua cidade. Pode ir na cidade também, mas eu recomendo mandar para o mundo inteiro. Não, é para todo mundo, claro. Mas estou falando assim, às vezes, estar ali perto de você, ou você precisa de experiência, isso já ajuda. É, isso ajuda também, você pode mandar. Mas inclui esse no meio do bolo todo. Isso. Eu falo assim, quanto mais, melhor nesse sentido. Se você pegar uma lista com 100 empresas para você mandar, ou 100 pessoas, manda para 100 pessoas. É, igual aqueles de quadrinhos, né? De quadrinhos, DC Comics. É legal também, dentro disso aí que você está falando, para poder mandar para várias pessoas, você ali, às vezes, dá uma estudada no inglês também, né? O inglês é importante, porque essa área, você vai competir, essa aula de ilustração, né? É. Em quadrinhos, você vai competir com o gênero do mundo inteiro. E do mesmo artista plástico, por exemplo, você vai procurar galerias do mundo inteiro, você vai procurar galerias do Brasil inteiro, você vai procurar machã, você vai procurar todo tipo de pessoa, que você imaginar, você vai colocar nessa lista. E você manda para todo mundo. Mas não manda uma vez só, não. Você mandou para todo mundo, recebeu um sim, ou poucos sims, ou a maioria não. Mas aí, depois, você manda de novo, continua mandando. Não adianta ficar assim, ah, não vou mandar, não, porque, né? Não vai dar certo, né? Não vai dar certo, né? E tal. Mas o legal é mandar para muito mesmo. Porque quanto mais você manda, o maior é o que vai te chamar. E aí, se um te chamou, você já fez um trabalho. E aí, você já fez um trabalho e já tem experiência. E aí, você já vai entrando no mercado. É, e lembrando, Matheus, que essa área também de desenhista, ilustrador, quadrinista, é muito boa também na questão que você pode trabalhar de onde você estiver. Por exemplo, igual você falou, o cara trabalha lá, igual aquele seu amigo Igguara, né? Igguara, sim. Ele trabalha do Brasil e ele manda... Ele manda desenho, já trabalhou para DC, para Marvel. Ele manda os desenhos lá para os Estados Unidos. E ele começou assim, ele começou fazendo portfólio, mandando para o mundo inteiro. Isso. E assim, uma hora um chamou ele. É, aí ganha em dólar. Se não me engano, era coisa de RPG, sabe? Tipo, livro de RPG. Então, aí ganha em dólar, né? Ganha em dólar. Ué. E assim, você vai concorrer invariavelmente nessa área das artes visuais. Aqui no Brasil, você vai concorrer com o Brasil inteiro e o mundo inteiro e também lá fora também. O Brasil inteiro e o mundo inteiro. Então, essas foram as dicas, as cinco dicas para você criar o seu portfólio. E se você gostou aí, ó, anota aí nos comentários. Qual que é a dica que você mais achou interessante aí? Fala a sua opinião aí para a gente. Isso. Lembrando que portfólio é para desenho, ilustração, pintura, por exemplo, escultura. Tudo que você produz, você pode fazer no arquivo e fazer o seu portfólio. É. É isso aí. Então, ficamos por aqui. É. Um forte abraço. E até mais. E aí